O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires, dia de hoje. E hoje nós estamos recebendo a Bárbara Cush. Gente, olha, preste atenção na nossa conversa porque a menina já está no maior sucesso. Eu só vejo ela nas redes sociais, o maior sucesso, os amigos prestigiando. Eu não tive esta oportunidade ainda porque eu fico viajando muito, fossa, mora, mora, fossa, então acabo não conseguindo ver ela. Mas nós vamos bater um papo bem gostoso, descontraído. E você que não conhece ainda a Bárbara, então fica aí porque você vai passar a conhecê-la um pouco mais. Ela é moramense, viu gente? Ela não é de fora não. Então, eu vou para o comercial e eu volto já já com a Bárbara Cush. Volto já já. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo e eu sou aluna da Guarda Mirim. E hoje eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a Loja Blanche. Agora nós vamos falar para vocês aqui da Casa Matos, mas é dos tecidos que acabaram de chegar. Estampas, tecidos lisos, mas cores muito bonitas e diferenciadas, não é João? Cores da moda. Cores da moda. Não é verdade? É, nós vamos falar um pouquinho, embora a Casa Matos tem um leque muito grande de tecidos, tecidos de festas, rendas, paitei, gripe, lese, o que você imaginar nós temos na Casa Matos, mas hoje vamos falar um pouquinho do tecido que você pode fazer uma roupa mais leve nesse verão, fazer um vestidinho, uma blusinha, né? Então nós vamos falar das nossas estampas, das viscoses estampadas. Dá para fazer vestidinho, dá para fazer camisa, blusas. Várias estampas, um caimento maravilhoso. Saia longa. Aqui está um manequim que as nossas colaboradoras montaram, elas fazem esse trabalho com o nosso tecido. Toda essa montagem fica linda, toda essa amarração. Aliás, os nossos colaboradores estão de parabéns pelo trabalho e pela dedicação, né? Estão mesmo, fazem muito bem. E um tecido mais leve, esse aqui é um crepe mais fininho, com um pouco mais de transparência. Como a gente sempre fala, aqui é um aperitivo só, mas tem muito mais coisas aí. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. E a novidade desse ano, Tamires, um tecido leve. Isso são as cores cítricas? Exatamente, hoje é o crepe Dunas. É um lançamento, nós não tínhamos isso aí. É uma coisa desse ano, entrou, entrou bem. Teve uma boa aceitação, a costura bem, não abre na costura. É um tecido leve. Não amassa. As cores, você está vendo aí, elas falam por si próprias. Tem o verde, é. Você quer uma cor mais forte, uma cor cítrica, um rosa mais suave, né? Olha que coisa bonita, o verde. Lindo, lindo, João. Então, você... Muito bonito. Tecido tem, é só usar a criatividade. Eu quero fazer um conjuntinho, uma blusinha, um chartinho, faça. Eu quero uma calça solta, faça. Um vestidinho leve, uma blusa. Verdade. O importante é o tecido, que o tecido tem um caimento maravilhoso, uma boa aceitação. E uma novidade, Tamidas. Essa é a segunda remessa que a gente recebeu. Ah. E abaixamos o preço mais um pouco. Não, eu... Gente... Nós estamos sempre procurando fornecedores melhores, procurando... E achamos um fornecedor que deu uma condição de melhor pra gente, e a gente repassa pro nosso cliente. Isso que é importante, por isso que a Casa Matos faz sucesso. Eu vou passar aqui na sua frente, mas olha só, esse crepe Duna, que é um crepe que está super moderno, uma aceitação muito boa, por R$ 27,90 o metro. Isso mesmo. Se você costura, ou se você tem uma costureira... Você aproveita. Você aproveita muito bem, você terá um traje bonito, moderno e bem em conta. Com certeza. Né? E a Casa Matos tem tudo isso pra te oferecer. Além desse verde, nós temos esse... Essa cor aqui que minha... O pink. O pink, a minha mãe fala que é a cor maravilha. Isso. Esse verde também, lindo, que é uma mistura com azul, sei lá, mas é muito bonito. E as cores do verão. E as cores do verão. Agora, aquela renda ali do lado me chamou muito a atenção, viu? Muito bonita, né? Uma renda mais pouco arabesco, né? As meninas também fizeram essa montagem aí. Verdade, lá. Um bordado graúdo. Colocaram um tecido fende de fundo, olha que maravilha. Ficou, ficou, ficou muito bom. E nós temos um leque de opções aí também nessas rendas. Verdade. Então, você que está com a festa programada, ou um passeio, né? Quer levar uma roupa mais leve, está aí. Ou ter uma festa programada, uma formatura, um casamento, um evento. Venha na Casa Matos. Sempre. Gente, lembrando vocês mais uma vez, utilizem... O Cred Matos. Cred Matos. Aceita todos os cartões. Todas as bandeiras. Todas as bandeiras. E você pode comprar também no crediário da Casa Matos. Utilize o Cred Matos. E eles parcelam até em seis vezes. Depende do tamanho da compra, né? Com certeza. Casa Matos é uma mãe, gente. Vem para a Casa Matos e faça suas compras e seja feliz. Casa Matos. A casa da moda. É isso. Já de volta do nosso comercial. Então, vamos conhecer um pouquinho esta menina. Uma jovem, linda, maravilhosa. E que já está fazendo o maior sucesso. Que já está sendo aí um destaque. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Graças a Deus. Que bom te ver. Tranquilo. Bom te ver também, demais. Muito bom. Obrigada pelo convite. Uma boa noite para todo mundo. Boa tarde. Bom dia. Isso mesmo. Seja lá a hora que você estiver vendo, né? E é um prazer estar aqui. Quem é a Bárbara Cush? Pô, eu tenho refletido bastante sobre isso, né? A galera tem me perguntado quem que é a Bárbara Cush. De onde vem tudo isso? Acho que a Bárbara Cush é uma mistura de muitas coisas, assim. Uma mistura de música, de arte, de skate. E eu tento refletir tudo isso. Mulher forte, né? Empoderada, que é o que minha mãe sempre passou para a gente. Então, acho que é uma mistura de tudo isso transbordada na música. Verdade. Acho que a Bárbara Cush é isso. A mãe dela que ela fala é a Lucy Lemes. A nossa fotógrafa, né? Também muito querida. Um beijo, Lucy. Que Deus abençoe grandemente, viu? Pensei que você vinha, mas vamos tomar um cafezinho qualquer hora dessa. Bom, eu montei aqui umas perguntas para você. Como tudo começou? Quando que você começou a se interessar pela música? Ou você cantava e os amigos falavam assim, Nossa, Bárbara, por que você não segue a carreira? Você canta tão bem? Você tem uma voz linda? Não é assim, às vezes? É, é. Na verdade, essa parte dos amigos começou um pouco depois de eu ter descoberto, assim. Tipo... Ela estava famosa. É, não, ainda não também. É, né? Que Deus abençoe que venha. Amém, amém. Com certeza virá. Amém. Mas eu acho que a música surgiu um interesse muito novo por mim, porque a minha família toda canta na igreja, né? Acho que eu já falei isso em algumas vezes e tal. Então, acho que veio muito da igreja. Minha avó, minhas tias, minha mãe cantavam todo domingo da igreja. Eu amo ver tua mãe cantar. Era lindo demais, né? E, então, o desejo pela música ali, todo domingo de família, sempre tinham meus primos tocando, meu tio tocando violão, alguma coisa. E eu comecei a me interessar. Eu gostava muito de ficar olhando. Tanto que eu ganhei meu primeiro violão bem novinha. E eu lembro que eu ficava pedindo pra me ensinar os acordes ali, sol, dó, que é os acordes mais fáceis ali, né? E eu comecei a ter interesse. Eu chegava em casa, eu ficava lá dedilhando, mostrando pra minha mãe e tal. Então, aí começou a surgir esse amor pela música, né? Só que era muito comum na minha família. Era muito normal ter música no domingo de família. Então, eu achei que aquilo ali era uma essência mesmo, né? Bom, passou pra mim, toda a minha família canta. Então, não abrangiu na minha mente aquilo de, meu Deus, será que é isso que eu vou fazer? Tanto que, porque eu era atleta, né? Minha mãe sempre investiu muito pra eu ser atleta. Eu era skatista, joguei vôlei pra cidade, basquete. E joguei tênis também. Então, sempre foi muito focado pro mundo do esporte. O mundo da música era muito de família, assim. Era uma coisa bem afetiva mesmo, assim. Então, acho que foi aí que começou a surgir. E depois foi vindo as outras coisas, né? Cantei na igreja uma vez, mas foi por aí mesmo. Que bonito. Muito bacana. As pessoas ligadas ao esporte. E depois ela seguiu o caminho da música. Isso não quer dizer que ela deixa de fazer esporte, né? Mas, muito bonito. Que Deus te abençoe mesmo, viu? O teu estilo musical. Eu achava sempre, assim, que você ia partir mais pro rock. Qual é o teu estilo? Então, o rock, com certeza, muitas pessoas de fora me dizem que eu canto muito bem rock, né? Ela fala que tem uma desenvoltura muito forte no rock. Sim, eu adoro rock. Eu amo rock. Também acho. Eu já vi uns vídeos. Eu adoro, mas eu acho que eu tenho várias referências, assim, né? Tanto do jazz, do blues, do rock. Gosto muito de trap também, que vem abrangindo muito aí nessa nova geração dos jovens. Eu gosto muito. Então, acho que o intuito é juntar tudo isso, sabe? Eu acho que o meu estilo é tudo isso feito... Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Só que eu quero trazer uma... Talvez um novo estilo musical com isso tudo, sabe? Eu acho que pegando um pouco de blues, do jazz, do rock, do trap, MPB, até juntar tudo isso e tirar. E a gente entender realmente quem é a Bárbara Cuxa, né? Verdade. Eu só achei que bate-papo gostoso. Agora, seguir carreira de verdade mesmo. Parou e pensou. Vou deixar o esporte de lado um pouco e vou seguir a minha carreira musical. Quando começou a surgir já este pensamento para a música? Olha, você tocou num ponto principal, assim, acho que foi exatamente desse ponto que surgiu, assim, eu vou seguir a carreira. Eu sempre gostei muito. Eu sempre me dei bem, assim, no esporte, assim, mesmo. Modéstia à parte, assim, sempre fui líder de equipe, sempre gostei muito. Porém, eu sempre tive essa coisinha da música, assim. E um certo dia eu morava em Florianópolis, tinha acabado de mudar para lá. Estava tudo nessa coisa da adolescência, assim, tinha 16 anos nessa coisa aí. Passei por momentos muito difíceis na minha adolescência, de explosão, né? Eu acho que todo mundo tem uma fase, né? E quando eu fui embora daqui, cheguei em Floripa, eu tive muito contato com a arte em si, né? Que aqui a gente ainda era muito escasso. Agora que está começando a evoluir para a gente descobrir novas vertentes de arte, dar mais valor, ter tanta feira lá que tem todo sábado ali, né? O Faísca. Então, tem dado muito mais vigor para a arte. Porém, quando eu fui para Floripa, comecei a ter esse contato com a arte. Estava numa época de carnaval. Estava um cantando, o outro fazendo beatbox, o outro tocando um violão. E a gente estava numa roda gigante, assim, lá na Lagoa da Conceição. E foi a hora que me despertou aquilo. Eu falei assim, cara, eu vou cantar. Pois eu cantei. Cantei Valor Diamond House. Foi a primeira música que eu cantei em público. Nossa, é linda essa música. É linda essa música. Demais, demais. Você sempre canta ela? Sempre canto ela. Tanto que ela é a terceira música do meu show, que a gente faz sempre. Sempre. Eu acho que é linda, assim. Eu me emociono mesmo, assim, quando eu canto ela. Bacana. E foi quando eu cantei, eu fechei o olho e falei, toma, vou cantar. Seja o que Deus quiser. Hã? Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Foi bem isso. Eu senti, eu não sei, eu senti alguma coisa. Eu falei assim, cara, eu tenho que cantar. E agora? Pois fechei o olho, cantei. E a hora que eu abri o olho, estava meu irmão olhando para mim, chorando. Eu estava, assim, chorando. A lagoa parou, me aplaudiu, assim, ó. Todo mundo aplaudiu, assim. Falou, meu Deus, menina, da onde que você é? Você canta aonde? Você tem banda? E eu, o quê? Eu falei, não, eu não canto em nenhum lugar. Eu canto para mim mesmo, né? Para os meus amigos. Esse momento mexeu com você? Mexeu. Eu fiquei, assim, eu fiquei estagnada, assim. Eu falei, não, não é possível. Sério, não é possível. É o caminho que tem que seguir. É o caminho. E depois desse dia eu falei assim, cara, eu vou fazer isso para o resto da minha vida. Verdade. Bárbara, o momento, ou os momentos difíceis que você passou dos 15, 16 anos, que às vezes muitos adolescentes, né, acontece isso, você se arrepende daqueles momentos, das coisas erradas que você, que aconteceu, que todo adolescente acaba fazendo, o que que você aprendeu, o que que você tirou disso? Eu não me arrependo, não me arrependo. Tudo foi um aprendizado? Tudo foi um aprendizado. Acho que as coisas boas ou ruins, se você tira um aprendizado, valeu a pena, sabe, da sua vida, assim. Serviu para você crescer? Serviu para eu crescer. Eu acho que eu ter tido todo esse turbilhão de coisas na minha adolescência serviu muito para hoje, ainda 22 anos, eu estar tão focada no que eu quero, sabe, ter aprendido lá atrás as coisas que eu não quero para a minha vida e ter separado as que eu quero. Então, acho que eu ter criado maturidade tão cedo, assim, sabe, eu acho que foi, já foi muito importante por isso. Tipo assim, hoje eu sei o que eu quero e eu sei o que é certo e o que é errado. Exatamente, exatamente. Eu sei o que eu não quero também. Bom, isso, muito bom. Bom, vamos lá. Bora. Quais os cuidados que uma cantora igual a você tem que ter com a sua voz, sua aparência, seu nome, tudo? Isso tudo é envolvente e tem que cuidar? Olha, demais, demais. Eu tenho dito ultimamente que eu tenho entendido a vida dos artistas, assim, por tão pouco que eu tenho vivido. Isso já dá para entender muita coisa, assim. Cara, eu não bebo durante o show, não bebo antes, eu não fumo, não, nada. Eu só cuido da minha voz. Tem que ter aquecimento vocal. São dias de ansiedade, a gente tem que aprender a lidar com isso. Inalações. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando isso, tanto o nosso físico, o nosso emocional, que corpo e mente estão sempre andando juntos e alinhados. Porque se eles não estão alinhados, você vai ter pouco tempo de poder usar isso, né? Então, o nosso corpo e mente sempre tem que estar alinhado. Então, acho que é muito importante você cuidar tanto da sua mente quanto do seu corpo. E é verdade, Bárbara, porque, infelizmente, às vezes a gente acompanha a vida de uns cantores, né? Estão lá no palco tomando cerveja, né? Ou estão fumando tanto tabaco, mas também como cigarro eletrônico. Tanto quanto um quanto o outro é prejudicial. É, eu não digo que é errado. Eu nem sei o que é certo ou o que é errado na vida. Se isso é certo para você, ok. Se isso é errado para você, ok também. Só que, querendo ou não, prejudica de alguma forma. Prejudica. Então, se você já tem essa consciência que a bebida e até o gelo fazem mal... Até o gelo, Ana. Então, peço água sem gelo. Exatamente. Você sabe que eu não sou de tomar água gelada? É mesmo. Nunca fui tomar água gelada. Nossa, caramba. Eu gosto de água, temperatura ambiente. Verdade. Legal. Então, isso acho que faz parte da nossa vida, de cuidar da nossa voz, para que nós possamos ter uma voz gostosa de ouvir. É, para a gente conseguir usar por longo tempo, né? Uma voz sem pigarro, né? É verdade. Sim, principalmente, né? Deixa a pessoa lá cantando... Não, fica legal, né? E eu acho que também eu canto músicas bem altas, né? Tanto como Janis Joplin, Guns N' Roses, então... Exige de você. Exige muito, exige muito. Então, não tem como. As cordas vocais têm que estar... Tem que. Não adianta eu falar, ah, dane-se, meu... Dane-se, vou fazer. Não tem como, porque isso vai ser prejudicial a mim mesmo, né? Claro. Prejudicial a mim mesmo. Quem vai se ferrar, você vai ser você mesmo. Sou eu mesma. Eu também falo, nossa, galera, vou ter que poupar a mesa. Não vai dar. Vou ter que ficar de boa. Essa... É. É isso. Agora, você é uma cantora que se veste conforme a música que você canta ou você só tem um estilo de vestir? Ah, não. Acho que, como eu disse no início, a Bárbara Cuxa é uma coisa de várias coisas, né? Então, no dia do show, eu procuro sempre estar ali envolvida com a música que eu vou cantar, é claro, ali. Porque eu acho que toda essa coisa até do marketing envolve as pessoas quererem ser como você, né? O artista, às vezes, eu... Pô, eu tenho vários artistas que eu admiro muito, que eu tento o máximo ser parecida com eles, né? Menos parecida, eu sempre falo. Precisa ser igual, mas parecida, tá bom. Parecida, você pegar algumas coisas, algumas referências, tipo, meu, Amy Winehouse, James Joplin, Guns N' Roses, Jimi Hendrix, Eta James. Então, um pouco de cada um, né? A gente sempre se inspira, né? Então, acho que você ser uma inspiração por estar em cima do palco é muito legal. Então, a gente sempre procura pôr um pouco de brilho, né? Faz parte. Faz parte, né? Vamos brilhar. Vamos brilhar, né? E no meu dia a dia eu gosto muito desse estilo despojado, gosto de calça larga, gosto de me vestir assim, confortável. Confortável. Eu também, eu também adoro me vestir confortável. E ao mesmo tempo eu gosto do estilo, né? Eu gosto de combinar uma roupa, eu gosto de tênis, eu gosto bastante disso. Por mim, eu só usaria tênis. É, né? Sou apaixonada por tênis e jeans. Também. Baby look, esse estilo assim. É legal, né? Eu gosto, você fica mais à vontade. Parece que é até mais saudável, né? Sim. Você fica mais... Exatamente, exatamente. Mais folgadinha nas roupas, tudo, né? Sim. E isso faz parte. Tem alguém da família que está junto com você? Ah, tem. Na verdade, todo mundo, né? Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu padrasto, eles estão sempre junto comigo. Minha família toda gosta muito, né? Mas que está junto, que viaja comigo. Na banda? Ah, o Júnior, meu padrasto, cara. Sério? Meu padrasto é baterista. Além do seu advogado, ele é baterista? Ele é meu baterista, da minha banda. E... Bom, é muito legal, né? Porque minha mãe também está ali envolvida, né? Ela me ajuda com os looks. E ela gosta de cantar. Gosta. E ela gosta desse mundo da arte, desse mundo da moda. Então, ela que vai lá pegar roupa pra eu ver. Ó, essas roupas aqui que eu peguei, eu acho que vai ficar legal. E não tem aquele negócio que ela fala assim, usa isso. Eu falo assim, isso não, minha irmã. Claro que tem. Acabo discutindo daí no cabarim. Claro que tem. Não quero, põe. Não quero. Sim. É, não, mas eu acho que é tudo um caminho que a gente percorre ali, né? Isso tudo faz parte. Eu acho que você tem que saber lidar com essas coisas. Não dá nada, porque assim, o que é bom, o que fica bonito pra elas, eu não... E é mãe, né, gente? É mãe. É mãe, ó. Como assim você não quer usar isso? Você fica tão linda assim? É coisa de mãe, Lucie. É coisa de mãe. É coisa de mãe, é coisa de mãe. Coisa de mãe é bem desse jeitinho. É. Então quer dizer que o teu pataço canta com você, faz parte da banda, baterista. É o baterista da banda, aham. E ele sempre foi ou ele aprendeu depois que você começou a cantar? Não, ele sempre foi. Ele tinha alguns projetos aqui, o Marama. O Abner, que toca blues, ele tocou numa banda junto com o Abner. Ele já tinha alguns projetos assim. Só que nunca foi isso que ele escolheu pra vida dele, né? Ele escolheu outras coisas. Hoje em dia ele tá investindo no audiovisual, tanto que vai sair agora um documentário dos Trapalhões, um livro sobre os Trapalhões, que ele tá ajudando a organizar tudo. Então, quando eu comecei, ele viu que eu realmente queria cantar, que ele realmente viu que eu tinha o talento, né? Ele já falou... Ele tem mais experiência, já te fala, essas coisas que é você. E ele tem muito conhecimento sobre música, assim. Ótimo, ele te ajudou muito. Básico, mas tem bastante. Ajuda demais. Então, ele viu assim, é isso mesmo que você quer fazer? Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Tanto que você disse que é do esporte, mas eu também sou tatuadora, né? Eu faço tatuagem e então... Lindo as tatuagens que você tem. Obrigada. E eu comecei a falar assim, cara, eu vou fazer alguma coisa na minha vida que eu possa ter os meus horários e eu possa focar na música, né? Sim, sim, sim. Então, você tava contando essa história esse tempo atrás. E aí eu peguei e falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida, é isso que eu quero. Aí ele me falou assim, então eu vou te ajudar. Pois tudo começou, daí. A gente foi pra São Paulo, aí eu pedi pra cantar lá, né? Primeira vez eu pedi pra... Tava num barzinho com a minha mãe, com a minha irmã, eu pedi pra cantar, acabei pedindo pro dono do bar, aí ele me contratou e foi quando ele falou, você tem banda? Eu falei, tenho. Não tinha banda, né? Não tinha banda, só tinha alguns projetos, assim, meio... Tinha baterista? Tinha baterista já, né? E foi quando ele perguntou assim, não, eu vou pegar e eu vou montar a sua banda. Foi quando ele começou a pegar os meninos, todo mundo se conheceu dentro do estúdio e ele falou, eu vou assumir a bateria e foi tudo dando certo. Eu acho que é coisa de Deus mesmo. Deus dá uma mãozinha sempre. É, foi Deus que me quis assim. Eu sempre vejo assim, quando a gente trabalha certinho, somos corretos no que fazemos, não prejudicamos ninguém, Deus sempre está no meio. Exatamente. E vai abrindo as portas. Exatamente. Faz o seu que o resto é consequência. Exatamente. Vou para o comercial e volto já, já com a Bárbara. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Olá pessoal, venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo e eu sou aluna da Guarda Mirim. E hoje eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda. Olá pessoal, hoje eu quero passar para vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Amados. Calça jeans masculina. Nós recebemos várias calças que nós colocamos na promoção por R$ 99,00. Calça com corte reto, barra reta, tá? É aquela calça para você comprar, para trabalhar para o seu dia a dia, com preço super favorável, super em conta, super promoção. Aproveite por R$ 99,00. Nós também colocamos na promoção aqui na nossa loja, a calça social masculina por R$ 89,00. Várias cores que você pode escolher e o seu tamanho também está na promoção por R$ 89,00. Essa calça social. Aproveite. Já voltando do nosso comercial, com a Bárbara Cush, a nossa cantora. Agora, tem... É assim. Nossa cantora está ficando muito famosa, hein? Quais são os próximos passos? Pois bem, na verdade eu acho que tudo é metas, né? A gente tem que estabelecer uma meta e onde eu quero chegar, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, mas os próximos de agora, os mais pertos agora, vamos tocar no Hard Rock em Curitiba, agora. A gente está muito feliz com esse próximo passo agora, tem muita coisa a acontecer. E depois tem show em São Paulo novamente, depois MPB, Rock em Maringá. E agora no dia 15 de março vai ter o lançamento da minha música autoral. A música me leva com o maior orgulho e honra que eu tenho de anunciar para vocês. E é isso. Isso é bacana, sabe? Quando a gente fala assim, quais são os próximos passos da Bárbara? É gostoso quando você sabe o que é o teu objetivo, os teus objetivos, os teus sonhos, o que você quer para a sua vida. Onde a Bárbara quer chegar de verdade? Porque daí, o que acontece? Você foca. Exatamente. Não é isso? Fé e foco. É, tipo, eu tenho que chegar lá. Então o que eu tenho que fazer para eu chegar lá? Exatamente. É isso que eu sempre falo. Fé e foco. E continue caminhando, que as coisas acontecem. Amém. Bom, o teu show, você já falou. Vamos repetir onde será teu show? Vamos. Falar em show, onde foi o teu show na semana passada? Nossa, foi um sucesso. Marcos Vaz, um beijo grande para você, que Deus abençoe. Estou com saudades de você, viu? E ele é aquele amigão de sempre, né? É, demais. Amigo de infância da minha mãe, né? Sim, sim, sim. Ele é muito querido. Querido. E onde aconteceu o teu show? Quantas pessoas se reuniram nesse teu show? Gente, foi um sucesso. Foi mais do que eu esperava. Tanto para mim, quanto para a minha banda, tanto para a casa ali, né? Foi no Mr. Hope. É um barzinho bem legal que tem ali uma choperia, né? Que é uma franquia até, de outras cidades. A gente fez um evento privado. Foi um sucesso, assim. Foi um sucesso. A gente tinha 300 convites, vendeu os 300 convites. Ainda entrou mais gente, tinha limite de pessoas. Quase que não coube todo mundo. Foi um sucesso, um sucesso. Quase que metade já estava lá no palco com você. Foi. Gente querendo entrar, não tinha mais como entrar. A galera pernou o controle de tudo, de tanta gente. É, não tem nada que justificar mais com Deus mesmo. Que gostoso isso, né? Muito bom. Agora, as idades, que gosto muito do teu show. Porque a gente fala assim, não, é bem jovem. Mas tem um jovem de 70 anos, né? Tem, tem. Então, eu acho que... É muito de pessoas... Eu acho que não vai muito de idade, mas muitas pessoas que gostam realmente de música. Ou que gostam. O estilo musical. Gosta, é. Eu acho que, por exemplo, as músicas que eu canto atingem desde a velha guarda até os jovens de hoje em dia. Porque o que foi feito, o legado que a galera, tipo o Janis Joplin, que eu já citei, M.W.N. House, Eta James, Nina Simone. Essas pessoas, elas vão estar pra sempre na música. Elas não vão ser apagadas mais. E sucesso, né? É, eles tiveram uma base musical pras pessoas de hoje em dia, que não tem como apagar. Então, as pessoas que, lá dos anos 60, dos anos 70, 80, sempre vão gostar, né? Então, a galera daquela época que tá aqui hoje, gosta muito dessas músicas, porque foram a época deles. Mas hoje também, as pessoas de hoje, que tem essa base musical, também gostam, né? Então, eu acho que é pra todas as cidades. Verdade, verdade. Agora, como que você vê, por exemplo, 300 pessoas no teu show? Mais do que você imaginava, né? Foi uma grande surpresa. Essas pessoas são todos seus amigos? Ou são os seus amigos que foram trazendo os amigos deles para o seu show, para conhecer o seu estilo musical? É, eu acho que foi os meus amigos e pessoas que eles foram trazendo mesmo. Um chamou outro e a gente teve o prestígio de convidar também as pessoas. Muita gente foi, mas já chamou outros amigos, aí já ganhou mais fãs, né? Seus amigos são teu marketing. São. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu sempre falo que de boca a boca é o melhor marketing. É o melhor, é o melhor. Por quê? Porque as pessoas que foram no seu show, se elas gostaram ou não gostaram, elas vão sair divulgando. Bom, exatamente. Elas saem falando. Exatamente. E você acha, assim, que isso, eles divulgando o teu show, você acha que eles estão gostando? O que você faz é agradável? Olha, eu acho, assim, eu acho que sim, porque é todo feedback, né? Você faz, aí eu sou suspeita a falar. Mas você acha que o teu estilo musical agrada essas pessoas, o teu público, por exemplo? Eu acho que não só as músicas em si, mas eu acho que a forma que eu interpreto elas, assim, eu acho que o que mais chega em mim de feedback é, cara, muita gente canta, mas poucas são artistas. Isso eu ouço muito e é extremamente emocionante pra mim, porque eles dizem que eu incorporo mesmo a música ali no palco, né? Eu tenho uma performance de artista, assim. E isso me deixa cheia de alegria. Agora, quando você gosta de uma letra, você tem facilidade de aprender ou você sofre um pouco? Eu tenho facilidade. Eu acho que eu tenho facilidade. Quando eu gosto ainda mais ainda, né? Porque eu fico ouvindo a música sempre. Eu acho que eu canto aquilo com mais sentimento, né? Quando eu gosto da música. Você é boa de ouvido pra música? É, acho que sim. Diz que o cantor tem que ser bom de ouvido, tem que ter o ouvido musical. É, tem que. É, eu acho que tudo de ritmo, de tempo, né? Nisso a gente vai aprendendo conforme a estrada, eu acho. Mais e mais, né? Mas eu acho que... Cara, eu sempre penso que eu acho que eu nasci pra isso mesmo, sabe? Então, eu acho que um pouco do feeling da música eu tenho, um pouco pelo menos. Duas coisas. A sua banda, como é que vocês viajam com a banda? Quantos integrantes tem a tua banda? Se é só a Bárbara e o baterista? Ou tem mais pessoas? E de que forma? Você falou que você cuida muito da voz, não fuma, não procura não ter a bebida de álcool, né? Na sua vida. Não utiliza nenhum tipo de droga, né? Como que a Bárbara cuida da saúde? Se ela consegue dormir tantas horas adequadas, né? Sete, oito horas, nove horas, pra cuidar bem da cabeça, da voz e tudo mais, da pele. Nossa, tuas cuidados, Bárbara. Então, não que eu não beba na minha vida, né? Às vezes a gente faz um happy hour, bebe... Às vezes acontece. Claro, mas eu quis dizer que, tipo, antes do show, ali no dia do show... Você tem os cuidados especiais. É, especial, exatamente. Então, eu procuro sempre cuidar. Como eu disse, mente e corpo, né? Então, por exemplo, praticar um exercício físico, fazer um skincare de cada dia, né? Que antes eu não ligava pra isso, mas eu percebi que a gente realmente tem que fazer isso. Está linda. Pra nos preservar, né? Está linda. Muito obrigada. E quem que cuida de você? Você que se cuida? Eu que me cuido mesmo. Eu me cuido, eu gosto de cuidar da pele, gosto de cuidar do corpo. Tem maior jeito pra isso. Gosto disso mesmo. Acho que o básico que faz bem, né? O básico que é importante. E a tua alimentação? A alimentação, ultimamente tenho tentado cuidar melhor. Eu gosto muito de comer, eu sou taurina. Então, eu acho que a uma coisa que eu mais amo na minha vida é comer, que me dá mais prazer. Agora, você é de comer, assim, lanches, essas coisas? Eu sou de comer, sou de comer, mas ultimamente eu tenho dado uma maneirada em tudo, assim. O arroz, o feijão, o bifinho. É, não, eu gosto de comer, eu gosto de comer comida. Não abro mão da comida. Eu sempre falo que a comida de verdade é melhor, né? É claro que é melhor, é a que mais faz, é a mais saudável. Essas dietas malucas aí, que muita gente faz, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que o arroz, o feijão, a salada e a proteína é... Também acho. Sempre os nutricionistas falam, né? Que quando você começa a fazer a sua dieta, a primeira coisa que você tira da comida é o arroz e o feijão, né? O principal da sua dieta você tira. Exatamente. E nós temos que comer, claro, tudo na quantia certa, né? Na quantia certa, exatamente. Precisa também você comer ali toda hora ou todo dia. Dá pra você mudar, né? Algumas coisas, mas é... Acho que é isso. Você gosta de carne? Gosto, adoro. Queria ser vegetariano, mas não consigo. Ah, não precisa disso. Pra quê? Comer uma carninha é tão bom, gente. Carne, a carne vermelha, o frango, o peixe, né? É, mas tem acho que algumas proteínas que dá... Como é que diz, um zoiudo frito, né? Ou pode ser cozido também. Um ovo poché. É tão gostoso você fazer um ovo poché na água, não vai gordura, nada. Coloca a água a ferver, quebra o ovinho lá dentro, sem gordura. É super saudável. Já era, cozido. E daí você coloca uma pimentinha. Eu gosto de pimenta. Perfeito, gosto. Adoro. Ontem eu tava comendo caldo, eu falei, cara, não tem como comer caldo sem pimenta. Não existe isso, né? E você tinha perguntado dos integrantes. Ah, é, os integrantes. Vamos pros integrantes, senão passa batido. E daí? É, então. Na minha banda tem composto por eu, baterista, guitarrista, baixista e tecladista, né? São cinco pessoas. E eu gosto muito deles, cara. Eu gosto muito da minha banda. O Thiago, Gustavo, Deré e o Júnior, né? E eu. E a gente, por incrível que pareça, todo mundo se conheceu dentro do estúdio. E aquilo deu tão certo. Assim, até hoje, entre a gente, a gente dá risada, porque tinha tudo pra dar errado, né? E não se gostar, e brigar, e, cara, deu todo mundo muito bem. E os meninos tocam demais. A gente viaja, eu levo eles. Às vezes eles vão, pegam, que eles são de outra cidade, né? Pegam ônibus, vai. Ou vão de carro. Aí a gente vai de carro daqui. E é assim que a gente vai indo, até a gente conquistar mais coisas, né? Vocalista. Só você. É, eu, o Thiago, que é o guitarrista, ele faz umas dobras pra mim, alguns back vocals, porque ele também tem projetos que ele canta, canta incrível, muito bem também. É. Ah, então ele faz ali as dobrinhas pra mim. E fica show, né? Fica show, aham. Ele canta algumas músicas também. Fica show no show. Bom, deixa eu ver aqui o que eu não perguntei. Eu tinha comentado com ela antes de começar o programa a respeito se ela tem já o fã-clube dela, né? Agora, quando você começou a saber, sentir que você tem os fãs, né? Que eles saem cantando a sua música, que quando sabe que a Bárbara Cancho vai estar em tal lugar, já convida mais os amigos e estão lá. São os primeiros da fila que a gente fala, né? As primeiras cadeiras. É sentados ou é tudo de pé? Cara, depende. Por exemplo, nesse último show que a gente fez, a gente procurou tirar as cadeiras pra todo mundo ficar em pé e realmente dançar, exatamente, curtir. Mas essas pessoas, meu, eles já mandam lá. E aí, Bárbara, quando que é o próximo show? Já tá confirmado minha presença, não sei o quê. Cara, você canta demais, meu Deus, que legal, seu show é uma energia. Gente, isso não tem preço, eu acho que... É verdade. E quando o pessoal está aí, você está cantando, já tá quase errando, daí eles começam ou eles pedem uma outra música, que aquela música, aquela lá, você não cantou no show aquele dia, eles pedem pra você cantar? É, sim. A galera fica ali vidrada. Canta Jenny Joplin, né? Porque eu acho que não é muito acostumada a ver essa performance, né? Tanto que eu continuei na música mesmo por ver que eu conseguia alcançar certas coisas que não era todo mundo que fazia. Eu falei, não, cara, eu acho que é isso mesmo, viu? Que bom. Então a galera... Não, pede, canta mais uma, canta mais uma. Tipo assim, fazer o diferente. É, nossa, vi que tem uma voz muito diferente, impacta as pessoas de uma outra forma, né? Então vou continuar. Então a galera sempre pede, canta Jenny, canta Guns. E você manda. E vamos nessa, né? E o coração? Tá ocupado? Ah, gente. Tá ocupado. Sim, namoro, tô namorando. Que bom. Eu acho que me ajuda, assim, um pouco, sabe? É, você ter uma pessoa... Não que isso seja necessário, mas eu acho que duas pessoas caminhando juntas ajudam bastante. E é incentivadora? Demais, demais. Tanto faz medicina, né? Ela tá quase formando em medicina e tal. E é isso. As duas pessoas focadas, eu acho que trilha pra um belo futuro, né? Exatamente. Ando sempre pela mesma estrada. Tanto que desejo o maior sucesso da vida pra ela também. Verdade. Eu quero agradecer imensamente por você ter vindo. A sua mãe sempre divulga, né? Alguma coisa sua. E daí eu falei assim, não, eu vou... Agora eu tenho um horário no programa, vou chamar a Bárbara. Ah, legal. Assim eu mato a saudade da Bárbara também. A forma que nós temos de ver, às vezes, os amigos é assim. Não dá tempo da gente ir visitar todos. E o teu tempo também é bem corridinho, né? Tá ficando cada vez mais, viu? Então, ela fica no show, às vezes até quatro e meia, cinco horas da manhã. Tem que dormir depois, ela dorme até às quatorze. Imagina, gente. Tem que descansar também, né? Claro que tem. Faz parte. Faz parte. Que Jesus abençoe grandemente. Eu desejo muito, mas muito sucesso na sua carreira. E que o teu caminho seja de luz. Muita luz mesmo. Amém. E com responsabilidade. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Muito sucesso pra Deus. Amém. Amém. Manda um beijão pra sua mãe. Pode deixar. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Olá pessoal, venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Heloísa Evaristo e eu sou aluna da Guarda Mirim. E hoje eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda. Agora nós vamos falar para vocês aqui da Casa Matos, mas é dos tecidos que acabaram de chegar. Estampas, tecidos lisos, mas cores muito bonitas e diferenciadas, né João? Cores da moda. Cores da moda. Não é, família? Verdade. Nós vamos falar um pouquinho, embora a Casa Matos tem um leque muito grande de tecidos, tecidos de festas, rendas, paitei, gripe, lese, o que você imaginar na semana da Casa Matos. Mas hoje vamos falar um pouquinho do tecido, que você pode fazer uma roupa mais leve nesse verão, fazer um vestidinho, uma blusinha, né? Então vamos falar das nossas estampas, das viscoses estampadas. Dá para fazer vestidinho, dá para fazer camisa, blusa. Várias estampas, um caimento maravilhoso. Saia longa. Aqui está um manequim que as nossas colaboradoras montaram, elas fazem esse trabalho com o nosso tecido, né? Toda essa montagem fica linda, toda essa amarração. Aliás, nossos colaboradores estão de parabéns pelo trabalho, pela educação, né? Estão mesmo, fazem muito bem. E um tecido mais leve, esse aqui é um crepe mais fininho, com um pouco mais de transparência. Sim. Como a gente sempre fala, aqui é um aperitivo só, mas tem muito mais coisas aí. Ah, é verdade, é verdade. E a novidade desse ano, Tamires, um tecido leve, o crepe... Isso são as cores cítricas? Exatamente. Hoje é o crepe Dunas. É um lançamento, nós não tínhamos isso aí. É uma coisa desse ano. Entrou, entrou bem. Teve uma boa aceitação, as costuras bem, não abre na costura. É um tecido leve. Não amassa. As cores, você está vendo aí, elas falam por si próprias. Tem o verde, é. Você quer uma cor mais forte, uma cor cítrica, um rosa mais suave, né? Olha que coisa bonita, o verde. Lindo, lindo, João. Então, você... Muito bonito. Tecido tem, é só usar a criatividade. Eu quero fazer um conjuntinho, uma blusinha, um shortinho, faça. Eu quero uma calça solta, faça. Um vestidinho leve, uma blusa. Verdade. O importante é o tecido, que o tecido tem um caimento maravilhoso, uma boa aceitação. E uma novidade, Tamires. Essa é a segunda remessa que a gente recebeu e abaixamos o preço mais um pouco. Nós estamos sempre procurando fornecedores melhores, procurando, e achamos um fornecedor que dê uma condição melhor pra gente e a gente repassa pro nosso cliente. Isso que é importante, por isso que Casa Matos faz sucesso. Eu vou passar aqui na sua frente, mas olha só, esse crepe Duna, que é um crepe que está super moderno, uma aceitação muito boa, por R$ 27,90 o metro. Isso mesmo. Se você costura, ou se você tem uma costureira, você aproveita. Você aproveita muito bem, você terá um traje bonito, moderno e bem em conta. Com certeza. E a Casa Matos tem tudo isso pra te oferecer. Além desse verde, nós temos essa cor aqui que minha mãe... O pink. O pink, a minha mãe fala que é a cor maravilha. Isso. E esse verde também, lindo, que é uma mistura com azul, sei lá, mas é muito bonito. E as cores do verão. E as cores do verão. Agora, aquela renda ali do lado me chamou muito a atenção, viu? Muito bonita, né? Uma renda mais pouco arabesco, né? As meninas também fizeram essa montagem aí. Um bordado graúdo. Colocaram um tecido fende de fundo. Olha que maravilha. Ficou, ficou. Ficou muito bem. E nós temos um leque de opções aí também nessas rendas. Verdade. Então, você que está com a festa programada, ou um passeio, né? Quer levar uma roupa mais leve, está aí. Ou tem uma festa programada, uma formatura, um casamento, um evento. Venha na Casa Matos. Sempre. Gente, lembrando vocês mais uma vez, utilizem... O Cred Matos. Cred Matos. Aceita todos os cartões. Todas as bandeiras. Todas as bandeiras. E você pode comprar também no crediário da Casa Matos. Utilize o Cred Matos. E eles parcelam até em seis vezes. Depende do tamanho da compra, né? Com certeza. Casa Matos é uma mãe, gente. Vem para a Casa Matos e faça suas compras e seja feliz. Casa Matos. A casa da moda. É isso. Meus queridos amigos, eu já estou na cozinha para fazer a nossa culinária no dia de hoje. Hoje nós vamos fazer biscoito de fubá com amido de milho e coco. Coco ralado. É uma delícia. Eu tenho certeza que vai agradar você e a sua família. Já estou aqui na meia cozinha porque hoje nós vamos fazer o biscoito de fubá sem glúteo e sem lactose. Açúcar bem reduzido. É uma receita prática, poucos ingredientes. É biscoito de fubá com amido de milho e coco ralado. É uma delícia. Vale a pena você estar fazendo. Então nós vamos começando a nossa receita no dia de hoje. Vamos começar pelos ingredientes secos. Vamos colocando o fubá. Vamos colocando o amido de milho. Uma xícara de cada. Você adota aquela xícara que você toma café de manhã. Normal, não é aquela caneca, tá? Então você adota aquela xícara normal para os ingredientes. A xícara que você colocar o fubá tem que ser aquela xícara para todos os ingredientes. Então aqui eu já coloquei, ok? E eu vou colocar aqui já o meu fermento. É uma colherinha de sobremesa. Está bem mexidinho. Agora eu vou colocar 50 gramas de coco ralado. Procure colocar o coco sem adição de açúcar. Então aqui, olha, bem mexidinho. Fica uma farinha bonita. Agora eu vou colocar um ovo. Se não for suficiente, você vai ver tudo isso aqui. Fica assim, puxa, não vai leite, não vai nada aí para amolecer essa massa. Então, eu estou pegando aqui meia xícara de óleo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou mexer isso aqui. Mas eu vou colocar a mão na massa. E você vê que não dá ponta, a massa está ficando dura, alguma coisa assim. O que você vai fazer? Às vezes é falta de ovos, né? Porque às vezes é um ovo grande e você colocou um pequeno. Então aqui, eu vou colocar ovos. Eu vou colocar mais dois ovos para dar ponto na minha massa. Eu vou colocar uma colher de margarina, aquela sem lactose, para vocês aqui, tá? Eu vou colocar aqui, para a gente poder dar o ponto. Você pode usar a margarina sem lactose, você pode usar a vegetal também. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos limpar a nossa bancada, que já estava limpinha, esterilizada. E vamos pôr a nossa massa na bancada. É mais uma culinária sem glúteos, sem lactose, para vocês, tá? Agora, você amassa. Aqui está prontinho para a gente enrolar. Vamos enrolar os biscoitinhos. Faz assim, porque para ele não abrir, não abrir a massa, porque ela racha. Tudo que tem fubá, fica mais sequinho. Bom, agora nós vamos organizar os biscoitinhos. Bom, pessoal, eu já estou quase concluindo. Fiz bolinhas e achatei com o garfo. Agora, bom, falta mais uma. Você faz assim. Eu coloquei um pouquinho de amido de milho aqui em cima da minha bancada. E eu achato o biscoitinho. E daí, agora, está prontinho para ir ao forno. Ok? Então, como eu já falei para vocês, hoje eu fiz uma mudança. Em vez de colocar a margarina comum, nós colocamos o quê? Óleo. Óleo de soja. E colocamos também uma colher de margarina sem lactose. Você pode usar ou de vegetal. Não precisa usar a margarina comum, porque ela contém leite. Ok? Então, é isso. Agora, eu vou levar para o forno. E mostro para vocês essa forma de biscoitinhos prontinha. Culinária concluída. Tudo bem. Gente, uma observação. Eu coloquei gotinhas de chocolate sobre os meus biscoitos. É o chocolate 70%. Não quer colocar o chocolate? Não coloque. Tá bom? Eu coloquei porque aqui, na verdade, a minha equipe, não são intolerantes à glútea e à lactose. Então, eu coloquei chocolate, tá? Só para dar uma beleza para meus biscoitos. Então, eu vou experimentar. Mas a nossa receita está concluída. Hum. 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 Então, ficou uma delícia. Pode fazer. Então, gente, mais uma observação. Eu fiz com óleo para facilitar a sua vida. Você que é intolerante à glútea e à lactose. Então, eu quis dar uma ajudinha aí para você. Então, vamos colocar óleo de soja, tá? Uma xícara, meia xícara e uma colher de margarina sem lactose ou margarina vegetal. Nós já temos no mercado, eu não vou falar a marca porque eu não ganho nada para isso, mas nós temos uma margarina no mercado que já é 100% vegetal. Então, procure que você vai encontrar ali no seu mercado. Nós sempre temos por aqui algo parecido. Façam isso, delícia. E a receita da Tamiris está concluída. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho de vocês, por ter ficado conosco, né? Assistindo a Bárbara Cush, a nossa cantora. Escreve esse nome. Ela será uma menina de muito sucesso. Muito sucesso mesmo. E é bom, gente nova aí, né? Agora, trilhando esses caminhos da música, indo para um caminho gostoso. E torço por ti. Beijos, abraços, que Deus abençoe a todos.